Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa em direto aqui no Instagram do Cinema em Portugal, desta vez com a atriz Ana Lopes, vai ser um prazer falar com ela descontraídamente sobre não só, obviamente, a sua carreira ou seu percurso até agora, mas também os seus gostos de cinema, recomendações que tenha, vamos conhecer um pouco mais sobre a Ana Lopes e espero que gostem. Também estejam à vontade para deixar aqui comentários, perguntas, também que queiram deixar à Ana ou sugestões, o que quiserem, está bem? Espero só que me digam se me estão a ouvir bem, ver e ouvir bem, é importante para termos aqui todas as condições deste direto, sejam bem-vindos, já comecei a entrar aqui algumas pessoas, digam-me se estão a ouvir bem, por favor. E a ver bem, e daqui a instantes vamos ter então aqui a Ana a juntar-se a nós, para uma conversa em direto, está bem? Vou então aqui, vou então aqui aguardar um pouco, estão-me a ouvir bem? Peço só que me digam tudo ok. Ok, obrigado Marília Correia pela informação e vou então aqui pedir a Ana Lopes para se juntar a nós. Peço só aqui uns instantes. Pronto, estejam à vontade, está bem? Alguma pergunta, alguma curiosidade, podem já deixar aqui na parte das questões ou aqui nos comentários, está bem? Eu tento chegar a todos. Vou então aqui pedir a Ana. Obrigado pelo feedback, Rica Sousa. E espero que a Ana esteja a ver. Estou aqui a enviar o convite à Ana. Peço só que aguardem só mais uns instantes. Ah, e a Ana já está aqui. Vou então convidar aqui a Ana para se juntar, para então começarmos aqui esta conversa. Olá Ana, tudo bem? Olá, tudo bem? Consegues-me ouvir bem e ver bem? Estava aqui a ver como é que é isto. Hã? Consegues-me ouvir bem e ver bem? Sim, sim, e tu a mim? Também, também. Tudo bem por aqui. Pronto, olha, ser desde já muito bem-vinda aqui. Obrigado por teres aceito este convite para esta conversa. Estava aqui a te dizer a quem já estava a ver. Podem deixar, obviamente, comentários, deixar aqui perguntas. E queria começar, Ana, por perguntar o seguinte. Eu fiquei chocado quando fui ao IMDB e vi que tu tens mais de 100 créditos como atriz no IMDB. Portanto, já entraste em mais de 100, portanto, entre curtas, filmes, séries, etc, etc. E tu ainda pareces jovem, portanto, como é que tu tiveste tempo para isto tudo? Eu acho... Quando é que começaste a trabalhar? Foi aos 5 anos? Não, por acaso, comecei tarde. Comecei tarde, porque eu cresci nos Açores e na altura em que eu morava lá não havia muitas oportunidades. Por isso eu só comecei quando vim para Lisboa para a faculdade. E os créditos de IMDB, propriamente ditos, só começaram quando eu fui para Los Angeles, em 2007. Portanto, eu já tinha 23 anos. Agora é fazer as contas. Mas eu sou um pouco workaholic. É que sou um pouco viciada. Eu amo o que faço. Eu amo representar. Eu tenho uma necessidade imensa de estar, pouco a pouco, a dar vida a personagens. E é muito difícil dizer que não. Quando me convidam para algum projeto. Tem de ser, às vezes, não é? Não podemos aceitar qualquer coisa. Mas eu gosto muito de ser desafiada. Gosto imenso de trabalhar com todo o tipo de realizadores. Fazer diferentes géneros de projetos. E por isso é que, pronto, o meu currículo acabou por ficar desse tamanho. Apesar de ainda assim nunca ter feito nada mainstream. Mas não posso queixar, porque realmente costumo estar a fazer o que gosto. Muitas coisas. E, portanto, tu disseste que gostas, então, lá está, muito de trabalhar. E de ser desafiada. E de fazer vários papéis. E, portanto, gostas muito pouco de dormir, não é? Presumo eu. Como é que sabe? Sim. Opa, sim. Eu gosto de dormir. Mas não... Pois não. Não é o que faço mais. E achei também muito curioso. E já vamos aqui a mais outros pormenores. Que tu, como realizadora, tens um projeto. Que é o Platonic Ocean. Uma curta de 2017. Corrige-me se eu estiver enganado. E, portanto, já tens muito trabalho. Já está. E não quero dizer provas dadas. Mas muitas personagens enquanto atriz. Mas, realmente, estares atrás dos bastidores. Como, por exemplo, realizadora. Tiveste esta curta-metragem. É uma coisa que também te interessa? Não muito? Começou agora há relativamente pouco tempo? Então... E como é que surgiu este projeto? É assim. O Platonic Ocean é mais um proof of concept. De um projeto que eu gostava de desenvolver. Que, em princípio, será uma série. Que eu costumo chamar o meu Passion Project. E o Platonic Ocean, o Oceano Platonic, nasceu, na verdade, de um workshop que eu lecionei nos Açores. Em que nós queríamos fazer uma curta com um projeto final. Mas eu tinha mais de 30 alunos. E foi só uma semana de aulas. E, então, nós tivemos de fazer uma espécie de trailer. E é um pouco isso, esse projeto. Portanto, não é bem... Não é um filme em si. Mas o que se passa em relação à realização é que... Pronto, como eu referi, eu cresci nos Açores. E eu, desde criança, que realizo com a câmera... Pronto, realizava com a câmera dos meus pais. Quando havia aquelas... Sabes, na escola, quando nós tínhamos de apresentar a ficha de leitura. Tínhamos de apresentar o filme que tínhamos lido. E, então, as minhas apresentações eram filmes. Eu fazia filmes com as histórias dos livros, sim. E, então, houve um que foi o que me deu mais trabalho. Que é baseado no livro Perguntem à Alice. Que ela... Então, e editavas? Fazias, tipo, mesmo... Com dois vídeos. Com os dois vídeos lá na sala. Aquilo dava uma trabalheira. Era horrível. Mas eu fazia. Eu fiz para mim. Depois fiz para a minha irmã também. Realizei o meu. Depois realizei para ela também. E era assim, tipo, eu aprendi como é que funcionava também por trás das câmaras para eu poder trabalhar ou fazer qualquer coisa com a matriz. Mas a representação sempre foi a minha paixão. E agora a realização surge quando as coisas estão mais paradas em termos de trabalho com a matriz. Mas agora, lá está. Eu não me atiro assim à toa. Eu sempre que tenho momentos mais mortos tento investir um pouco em formação nessas outras áreas. O ano passado fiz dois cursos de guionismo. Também comprei um curso online de direcção de fotografia. Mas ainda não tive tempo para fazê-lo. Ainda bem. Mas é isso. Eu acho que a realização é algo que eu vou desenvolvendo sem pressas. Porque também me interessa, sim. Mas só quando eu não estou a trabalhar como atriz. E vou, pronto, vou me instruindo nessa área. E depois quando sentir que estou preparada, realizo. Eu só, pronto, vou... Até me cheguei a candidatar a alguns programas. Houve agora um muito fixe da Gulbenkian, que era um programa de realização, mas avançado. Portanto, ficaram as pessoas que provavelmente já têm um currículo em realização. Eu não tenho propriamente. Mas de vez em quando tento assim fazer... Tipo, why not? Eu não estiver a fazer nada nessa altura. Até era fixe estar a fazer esse curso. Não sei. Eu gosto muito do cinema em geral, por isso. E é uma coisa que lá está. A minha pergunta é que é um bocado cruel. Mas é uma coisa muito mais no sentido em que, por exemplo, deverias algum dia, por exemplo, deixar de ser atriz, sei lá, durante dois, três anos. E estar só nos bastidores, por exemplo, a realizar ou a escrever. Ou é uma coisa que não consegue estar muito separada da paixão, da performance, da paixão por atuar. Já aconteceu. Eu tive dois anos a morar em Londres, em que fui produtora só. Como é que foi a sua? Não, eu na altura estava muito investida em desistir. Porque eu tinha estado a estudar representação nos Estados Unidos. E considero que comecei o meu percurso profissional lá. Porque foi lá que fiz os primeiros filmes com protagonista. Curtas que tiveram em festivais. Pronto, nada muito grande. Mas foi lá que comecei. Só que, entretanto, acabou o visto e tive que regressar a Portugal. E foi um choque muito grande a diferença da maneira como a indústria funciona. E o quão fechada era a indústria cá. Foi mesmo doloroso. Foi muito doloroso. Foi um choque, não? Sim. E mesmo assim, pronto, consegui ir trabalhando. Nessa altura foi a altura em que fiz mais curtas. Portanto, o meu currículo deve muito a esses dois anos muito dolorosos aqui em Portugal. Mas... E depois cheguei a produzir uma websérie. Um programa de televisão também para a RTP Açores. E o que se passou foi que, pronto, eu sentia que me estava a desviar um pouco do percurso que eu queria inicialmente ter feito. Que passava muito pela indústria americana porque sentia que aqui em Portugal não... Não tinha escuro. Sim. Isso estava completamente diferente neste momento. Mas na altura foi difícil esse choque. E eu não estava a ver a luz ao fundo do túnel de como poderia renovar o visto. Eu não estava a compreender como é que isso podia ser possível. E depois mais uma coisa e outra, pronto, as várias coisas que se vão acumulando... Foram surgindo, não é? Outras coisas. E a pressão, e a pressão também da família, não é? Também conta que eu tinha o curso de direito e então toda a gente queria que eu fosse fazer ordem e tal. Portanto, era também uma pressão constante em que eu pensava que ia ter a licenciatura e que não me iam chatear mais. Mas isso não aconteceu. Houve ali ainda muitos anos em que tentaram ver se eu voltava... E é uma coisa que agora, digamos, tens assim algum... Não digo repúdio, é muito forte, mas assim algum afastamento da parte da advocacia, de direito ou uma área que mesmo assim gostas? É sim. Nunca tive nenhum fascínio especial pela área. É o que eu digo. Eu fui para direito, mas podia ter ido para outro curso qualquer. Até estava a pensar em ir para jornalismo no início, mas depois, pronto, tinha tios advogados e pensei, ok, se isto é o plano B, se calhar faz mais sentido. Coisas assim. Mas não... O direito acabou... Eu gostei muito de fazer o curso porque comecei logo a fazer teatro. Portanto, conseguia equilibrar as coisas. Acho que aprendi muito. Aprendes muito sobre a realidade. Aprendes muito sobre contratos e sobre questões muito práticas da vida. E depois é um curso que fica muito bem no teu currículo, apesar de tudo. Porque nós, como atores, há fases em que temos de ter part times e outros trabalhos. E ter esse curso no currículo permite-me fazer, se calhar, não ter de servir às mesas. Se calhar posso ir trabalhar com escritório. Portanto, acaba por ser útil. E, de certa forma, foi um peço que me saiu das costas. Porque eu acho que se não tivesse tirado o curso nessa altura, depois, talvez, mais à frente, teria considerado ir para a universidade e tirar outros cursos qualquer. Pois, mudares ao... Exato, ao viés de outra área. Pronto, gostava de perguntar no sentido que, pronto, se era uma coisa que, sei lá, se te apresentassem um papel de uma advogada ou de uma juíza, era algo que tu rejeitavas logo. Ai, não, adorava. Não, não. Não, eu adorava, porque eu sinto que é daqueles papais para que eu estou completamente pronta a fazer. Ah, ok, é o contrário. Estás completamente à vontade. Sim, não, eu adorava. Eu, quando via o The Good Wife, só pensava, pá, quem me dera. Mesmo o Suits, a série Suits, eu, tipo, Meghan Markle, tipo, ah, eu quero aquela personagem. É tipo juntar o útil ao agradável, seria juntar o útil ao agradável, não é? Sim, mesmo, mesmo. Mas eu, quando estive em Londres, dois anos, a trabalhar em produção, cheguei, entre um trabalho e outro, cheguei a trabalhar numa firma de advogados e isso já tinham passado, não sei, tipo, talvez oito anos desde que eu tinha acabado o curso e nunca tinha trabalhado na área, mas conseguia um trabalho numa firma de advogados, toda chique, mesmo a The Good Wife, assim, uma coisa difícil. Porque eles estavam a trabalhar, no caso do BES, e então precisavam de uma portuguesa para ajudar a traduzir lá umas coisas muito confidenciais. Mas depois, eu tive muita sorte, porque no terceiro dia de trabalho tive uma proposta de uma produtora para ir para lá trabalhar. E então não precisei de ficar lá, porque eu não estava a gostar nada do ambiente, porque pá, depois de estás, tipo, oito anos a trabalhar com pessoas criativas na área do cinema, de repente estás num... De repente mudas, não é? Uma coisa muito rigorosa, não é? Muito... Aliás, sem cri... Quer dizer, alguma criatividade, mas com... Não uma criatividade artística, não é? Sim, sim. Digamos assim. E eu era, tipo, eu era o que eles chamam paralegal, e os outros paralegal eram, tipo, dez anos mais novos que eu, percebes? Então era assim, era estranho, não sei, foi estranho. Era um choque. Mas foi uma experiência gira. Eu acho que também foi bom para... Porque sabes que eu até aí tinha muitos pesadelos com o curso de direito. É sério? Muitos pesadelos, assim, que não tinha ainda acabado o curso, que me faltava acabar uma cadeira ou outra. Se eu estava... Se eu ainda não estava o ciclo fechado. Era uma coisa muito estranha. E depois de ir trabalhar para essa firma de advogados, pá, nunca mais tive esse problema. Tipo, é sério, por acaso foi bom, eu tive closure, estás a ver? Ok, não é por aqui. Foi bom, foi bom. Mas sim, mas trabalhei dois anos em produção, não foi em ficção, mas trabalhei dois anos em produção, mas o acting estava sempre aqui. Estava... Eu estava no escritório, mas estava à procura de castings ou à procura da gente. Por isso, não. Não deve, não deve. Olha, e há bocado, estava-te a falar de uma coisa, vou só fazer aqui uma parte. Pronto, estou aqui a algumas pessoas a ver. Se quem quiser deixar comentários ou perguntas, façam. Está bem, depois eu vejo aqui nos comentários. Mas há bocado, estávamos a dizer exatamente, foste criada nos Açores, não é? E vamos falar agora um bocadinho mais para a frente. E agora, do que estás a fazer, porque tu, corrijo se eu estiver enganado, mas participaste na série Rápido Peixe, não é? Que é uma produção da Netflix, que acho que estreia para o ano que vem, posso estar enganado. Mas, realmente, como tu estavas a dizer, agora, ultimamente, nos últimos, não sei, cinco anos, talvez, ou mais, realmente, eu próprio acho isso, também posso estar enganado, mas a produção audiovisual em Portugal aumentou. E há mais projetos, há mais produção, pronto, a própria Netflix, não é? Fez o Glória, agora o Rápido Peixe. Mesmo as pequenas produtoras, começa a haver mais pequenas e médias produtoras. Há muitas séries de televisão, a RTP investe muito também, e outras, não é? Agora temos a Optum, a SIC, e depois temos a HBO Portugal, que também tem coisas portuguesas. Enfim, começa a haver um grande número de produções, houve esta paragem com o Covid, mas muitas estreias estão para aí, e agora eu acho que está as coisas mais em força ainda, e espero que ainda mais daqui em diante. Como é que foi, para já, essa experiência no Rápido Peixe, pudeste contar alguma coisa, e como é que foi, digamos, voltar, digamos, aos Açores, não é? E ao ambiente dos Açores. Porque eu creio que a série foi filmada lá, não é? Nos Açores. Sim, foi parte lá e parte cá em Lisboa, sim, sim. Ah, bom. Foi, sim, isto foi uma oportunidade incrível para o arquipélago, e acho que quando esta série sair, os Açores vão ter um boom enorme em termos de produção audiovisual. Eu acho que é mesmo muito positivo. Isso é bom. Eu, é assim, para mim é um privilégio enorme ter feito parte desse projeto como atriz, apesar de não estar no elenco principal, tive uma participação e tenho muito orgulho nisso, mas acho que o que foi mais especial para mim, claro que a parte como atriz é sempre a mais importante, e se eu não tivesse tido esse lado, pronto, estaria muito triste. Mas a parte, o lado diferente desta experiência foi que eu tive a oportunidade de ser assistente do diretor de casting, o Bernardo, e ajudei-o essencialmente com o casting local, porque durante a pandemia, lá está, tempos mortos como atriz, eu comecei a pensar em projetos, ok, vou continuar a desenvolver a minha série, ou vou continuar, e que tal se eu criasse uma produtora aqui na ilha, mas depois começo a olhar à volta, pá, já temos produtoras tão fixas, já temos produtores com equipamento e conhecimentos que eu não tenho, o que é que está a faltar? E então eu pensei em criar uma agência de atores historianos, depois tive uma reunião... Olha, qual é a agência? Chegaste a criar a agência? Pois não aconteceu, porque eu tive uma reunião com o Rui da Lobo Malproduções, que foi incrível também, nos conselhos que me deu, e eu apercebi-me que não estava na posição certa para estar a representar atores. Primeiro porque os atores que residem nos Açores não são atores a tempo inteiro, e logo aí isso faz uma enorme diferença, porque só a questão da disponibilidade, da estaleca, percebes, e mesmo os que são, os que são atores, são artistas também noutras áreas, ou estão... Eu pergunto teatro, não é? É, é muito teatro. Teatro, portanto, eu disse assim, pá, não, eu tenho de apalpar o terreno primeiro, antes de me meter aqui numa coisa de que depois não posso sair, e então decidi, não, eu vou começar a ajudar com o casting de projetos, e então a Azores Film Commission já me mandava de vez em quando projetos, tipo, olha Ana, vão filmar isto aí, consegues recomendar atores, e eu já tinha feito isso duas ou três vezes, através da Azores Film Commission, e então achei que se calhar era um caminho interessante, e tive uma reunião com o criador de Rap de Peixe, que foi ele que depois me reencaminhou para o diretor de casting, e eu tive a oportunidade de, com esta série, começar mais seriamente também esse caminho, que me permite ajudar atores que, estando nos Açores, não têm tantas oportunidades, não é? E pronto, não é que os papéis também tivessem sido muito, muito grandes, mas teres uma participação numa série de Netflix, acho que é incrível, e foi uma experiência muito gratificante, principalmente quando eles ficavam tão felizes, quando conseguiam os papéis e choravam de alegria, pronto, esse tipo de situações enche-me o coração mesmo, houve pessoas que ficaram mesmo muito felizes com a oportunidade, e pronto, acho que foi, eu depois também não posso revelar muito mais sobre a série, nem sei se já estou a falar, porque eu assinei tantos acordos de confidencialidade, mas acho que... Estou a ajudar de assunto, para não te pôr em trabalho, não estou a brincar, acho que não, e não há nada de mal, mas pronto, mas é uma série que realmente, acho que todo o público já está à espera, não é? E a aguardar, e depois de todo o sucesso que o Glória teve, não é bem? Acho que vai ser uma série bastante interessante, e eu não sei quando é que vai estrear, mas deverá ser para o ano, pronto, mas também não sei, acho que se calhar também não sabes, isto é aquelas coisas... Não sei a data certa, não, não, não. Que nunca, e nunca se sabe, pelo menos até agora, até ser lançado um teaser ou assim. Olha, falando ainda mais de futuro, queria saber o que é que podemos esperar no futuro, e eu li algumas que tu ias participar no novo filme de Margarida Gil, é verdade, não é, podes falar, não podes, estou-te só a querer pôr em trabalho, estás a ver? Não, não, eu já fiz esse filme, o filme estreou agora no Porto Femme. Ah, mas posso ver mesmo agora? Pois, eu assim, é, exato, não sabia se já podia revelar ou não, mas pronto, conta-me lá então, as pessoas podem ir ao Porto Femme ver, e qual é o filme, o que é que se trata? Já acabou, eu acho que o encerramento do Porto Femme foi no sábado, se não me engano, sim. É, não acaba este filme, se não é? Acho que já acabou, acho que já acabou. Mas foi, sim, a Margarida Gil teve um sonho passado na Ilha do Pico, e a minha amiga e maravilhosa atriz Helena Ávila recomendou-me a ela, eu reuni-me com a Margarida, ela falou-me do filme, e obviamente é um privilégio trabalhar com a Margarida Gil, uma das grandes do nosso cinema português, e depois a personagem é interessantíssima, no filme em si as histórias das personagens estão um pouco fragmentadas, porque aquilo é muito baseado mesmo no sonho que ela teve, é um filme muito imersivo, tu estás a ver e és transportado um pouco pelas imagens magníficas, e depois tens as várias perspetivas das várias personagens, é um filme, lá está, um filme de autor, muito artístico, foi uma maneira muito diferente de trabalhar para mim também, ser dirigida por ela foi muito diferente. E como é que foi a experiência em si, as filmagens em si? Foi a primeira vez que trabalhaste com a Margarida Gil, porque como estavas a dizer, ela é uma das realizadoras contemporâneas, mais reconhecidas, portuguesas, e portanto deve ter sido realmente um prazer, um gosto de trabalhar com ela. E já agora, pronto, quando é que estreou o filme agora no Festival Portofen, sabes se vai estrear, entretanto, em sala, comercialmente, até ao final do ano, talvez, ou para o ano? Eu não tenho certeza, porque o filme está com meia hora, por isso é considerado curta. É possível que se fique só pelo circuito dos festivais. Mas foi uma experiência, lá está, foi diferente ser dirigida por ela, porque eu estou habituada a um acting muito natural, tentar ser o mais realista possível, e ela não queria naturalismo. E então foi, nesse sentido, foi muito diferente, acaba por ser algo mais estético. Foi um desafio, não é? Como tu estavas a dizer, até inicialmente gostas de desafios diferentes. Sim, sim. Foi muito bom, e foi ótimo acordar todos os dias a ver o pico da janela, e a ilha do pico é uma ilha mágica, só mesmo estando lá e absorvendo aquela energia para se perceber. E foi uma equipa fantástica, porque eu trabalhei com uma produtora também dos Açores, a Vento Encarnado, com quem já queria trabalhar há imenso tempo, por isso foi um juntar de coisas, uma junção de coisas muito interessantes. Trabalhar com a equipa sessoriana, enquanto estava a trabalhar com uma das maiores realizadoras portuguesas, e estar a fazer uma personagem com um backstory fabuloso, mesmo muito interessante. E pronto, eu acho que ficou, acho que está uma obra bastante bonita. E estou orgulhosa de ter participado, obviamente. Sim, verdadeiro. E espero que mais pessoas venham, ou seja, que aparecem mais festivais, e possivelmente até depois nos serviços de streaming, que também agora começam a abraçar mais até curtas-metragens e outros formatos, sem ser só séries longas ou documentários. Olha, temos aqui o Duarte Miguel Cabral de Matos, é muito bom, gostei bastante. Portanto, olha, o Duarte Miguel gostou bastante do filme. E é muito engraçado como tu até agora, por exemplo, falaste de duas coisas, portanto, no cinema mais autor ou no filme da Margarida Gil, assim como, por exemplo, a série Rápido Peixe da Netflix, e tudo nos Açores. Achas que é uma coisa que, como tu estavas a dizer, quando o Rápido Peixe estrear e tudo mais, é uma coisa que, por exemplo, a nível das ilhas e dos Açores em específico, é uma coisa que ainda há muito por... tem um potencial ainda grande, por exemplo, as ilhas dos Açores, a nível do ambiente, a nível de histórias que têm para contar e tudo mais. Sente-se isso? Tem potencial infindável mesmo, porque não é só as paisagens, lá está, as pessoas também. Agora, o filme da Cláudia Varejão, acho que mostra muito isso, não é? Que ganhou aquele prémio importantíssimo. E lá está tudo. E ela foi... e ela focou-se num grupo de pessoas que nem é... não é o mais óbvio quando pensas nos Açores, percebes? Portanto, imagina o que é que há ali para explorar. Há tanta coisa, tanto, 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 tanto. Depois nós temos a nossa história, as nossas lendas. Há tanto, há tanto por fazer. Há tanta coisa que eu própria gostava de conseguir contar, não é? Se houvesse tempo para tudo, mas... Mas, sim, eu tenho a certeza que... e estão a filmar lá neste momento. Há outros projetos que vão para lá este ano. Fico super triste quando não estou envolvida num projeto que está a ser feito lá, mas, pronto, também há coisas a acontecer fora, mas é... pronto, é a tua casa, não é? Mas... Exato. E nem estava a lembrar da Cláudia Varajão, exatamente, que... o lobo... 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 lobo e cão, sim. Exatamente, que... que também é lá dos Açores, ou foi filmado lá, portanto, está realmente... e eu vejo nas notícias cada vez mais produções a serem filmadas, tanto nos Açores como também em Portugal Continental, Madeira, e é engraçado. E agora, queria perguntar aqui umas curiosidades que eu acho sempre muito... gosto sempre de querer saber em relação ao cinema mais, não é? Tu, com tanta experiência que tiveste, curtas filmes e ultimamente tens andado realmente com uma agenda muito ocupada, pelo que eu já percebi, qual é que foi, assim, o momento, ou vá, dois ou três momentos, que tiveste mais memoráveis num set de filmagens? Sejam por que motivo for, não... assim, que tu te lembras, que te marcaram... É assim, eu vou falar de um muito recente, que nem sei se... lá está, eu vou falar do The Infernal Machine, que é um filme que estreia agora no dia 23, nos cinemas dos Estados Unidos, em digital. Eu tenho um papel muito, muito pequeno, lá está, é daquelas coisas, nós até vermos o filme, nem sabemos se a nossa cena... Às vezes, mesmo quando temos um papel maior, não sabemos se a cena vai lá estar. Mesmo que não lá esteja, a experiência foi maravilhosa, em vários sentidos. Primeiro, porque eu estive com o Guy Pearce, que é um dos meus atores preferidos. E eles estevem cá em Portugal a fazer essa longa-metragem do Andrew Hunt, que está a ser distribuída pela Paramount, por isso só isso é... é ótimo, não é? Poder ter... fazer parte de um projeto desses, nem que seja só como crédito, não sei como é que vai ser o resultado. O trailer está espetacular, estou super curiosa para ver. Infelizmente, não vai haver nenhuma estreia presencial aqui em Portugal, mas a partir do dia 23 já dá para ver o filme. Mas foi uma experiência muito boa, para já, porque lá está. Eu vivi tantos anos em Los Angeles, alguns em Londres, e foi preciso voltar à minha terra, voltar a Portugal, para poder estar com um dos... que para mim é um dos grandes atores, eu adoro o trabalho dele mesmo. E depois também foi a maneira como eu cheguei a essa oportunidade, que para mim foi muito especial, porque, pronto, como nós já falámos, eu tenho um longo percurso, mas nunca tive aquela... pronto, lá está, nunca tive um projeto que me lançasse e, portanto, lá está. A questão não é o querer ser famoso ou reconhecido ou ganhar prémios, é mais a questão do saberes que vais ter trabalhos que te interessam, que te dizem alguma coisa para fazer a seguir, percebes? Não é aquela coisa do... é aquela coisa de poder selecionar o que vais fazer a seguir e eu adorava estar nessa posição. E, então, pronto, isso também tem muito a ver com o fato de eu andar sempre de um lado para o outro. Ou seja, as oportunidades, principalmente aqui em Portugal, não chegam a ti de uma forma linear. Não há castings, e tu sabes os castings e fazes e consegues. Normalmente é muito através dos agentes ou de conhecimentos. E, nesse caso, eu acho que foi fruto, lá está, de uma relação que eu própria nutri durante muitos anos. Lá está o que nós chamamos de networking, que às vezes achamos que não... pronto, que é só fogo de vista, não é? Mas que pode ser muito importante. E, então, foram pessoas que eu conheci, que me foram apresentando a outras, que me foram apresentando a outras e que fui mantendo essa relação e depois um dia ligaram-me a dizer que tinham um casting para mim e que, pronto, vou entrar no filme. E foi bom, porque foi uma coisa que eu consegui, percebes, com o meu trabalho também. E isso é engraçado ver que... qual é que é, digamos, até a grande diferença que tu possas encontrar, por exemplo, no sistema de... Ou seja, se fosses uma atriz só portuguesa a trabalhar só em Portugal, a nível dos castings e da procura dos papéis, em longas metragens, e a diferença se tu fores uma atriz portuguesa, mas só a viver, por exemplo, nos Estados Unidos, e também o sistema, digamos, de casting e isso... Qual é, assim, a grande diferença, para além, obviamente, do nível de produção, que é completamente diferente, não é? Estamos a comparar o 8 com o 80, mas tirando essa parte lá de produção, a nível dos castings e isso, é mais ou menos o mesmo processo ou varia bastante? Eu acho que lá... A nível do destino? Eu acho que lá há muitos... há muitos mais castings. E depois lá tu tens tantos projetos a acontecer, que tens, sim, tens aqueles castings que passam só pelas agências, e que só quem tem agente é que pode ter acesso, mas também há um número, há imensos castings que... que os atores têm acesso, porque há lá muitas plataformas em que, diariamente, tu podes te candidatar a 50 projetos. Portanto... A sério, tantos? Sim, chega a ser cansativo. Nem sei como é que os agentes lá conseguem representar tantas pessoas e fazer isso todos os dias para aquela gente toda, porque só para mim é cansativo. São várias plataformas e vários estilos de casting. Claro que nem tudo é uma posição total, mas às vezes, pronto, se precisas de dinheiro ou se a personagem é interessante. E às vezes, sim, às vezes mesmo projetos de alto nível estão nessas plataformas. Portanto, normalmente quando procuram algo mais específico... Portanto, é isso. Eu acho que os atores têm maneira de estar sempre a trabalhar de alguma forma, nem que seja a candidatarem, sair a castings e a fazer projetos independentes. E aqui já não há tantíssimo. E, obviamente, que tu, com esses projetos independentes, depois consegues representação, que, eventualmente, está de conseguir esses projetos maiores. E aqui, pronto, aqui sim, se não for através de uma agência, só mesmo através de networking ou amizades, é verdade. E levou-me muitos anos a aceitar isso. Que eu queria que fosse tudo justo. Mas não tem mal nenhum também. Tu crias essas relações que faz parte. É um sistema diferente. Sim. Faz parte. E não... E também... Sim, eu acho que também é normal depois, por exemplo, sei lá, um certo realizador ou realizadora que já, por exemplo, trabalhou, por exemplo, contigo, não é? E gostou do teu trabalho. E criaram uma química boa a nível do trabalho. É mais provável que, se calhar, por exemplo, daqui a um filme, dois ou três, daquilo, rezadora, rezadora, eu posso falar contigo, não é? Também há relações de amizades por trás, obviamente, não é? E quer dizer, se deram-se bem, tanto atrás das câmeras como à frente das câmeras, digamos assim, não é? Acho que isso também conta. E, obviamente, se for entre ti, se calhar outra atriz, essa pessoa que já trabalhou contigo, já te conhece, já tem confiança, vai... Pronto, obviamente, claro, era o que tu estavas a dizer também, depende das personagens, não é? E depois há personagens muito específicas e, não é? E, obviamente, depois aí tem que ser um outro tipo de ator ou atriz, por exemplo. Mas é engraçado. Olha, obrigado por teres relatado essa diferença até estrutural. Não tinha muito essa ideia. E queria também te saber, quando eras, assim, mais novinha, não é? Quando te apaixonaste por esta área, quais é que foram os filmes que te mais inspiraram do cinema? Que te fizeram chorar? Choraste-me, Leão? Não este agora, o outro. Ah, sim. Não, mas sim, sim, foi. Eu acho que foi dos primeiros filmes que eu fui ver ao cinema. Ah, sim. Acertei na muxa. Hã? Sim, porque... Acertei, então. Sim, porque... Lá eu não me lembro de ir muito ao cinema em criança. Não sei se era porque morava... Eu não morava na cidade, não sei. Só em adolescente é que comecei a ir mais ao cinema. Por isso era... Para mim, na verdade, foi muita televisão. Pois. Foi muita televisão. O que eu via na televisão que me... Pronto, eu todos os dias imitava o que via. E era muito por aí. Depois o teatro na escola. Foi muito por aí. Eu chorei a ver o Rei Leão. Eu, aliás, eu amava... Aliás, uma das minhas primeiras produções foi a peça da Pequena Sereia com a minha turma. Nós fomos... Eu fiz mesmo uma produção à série. Fomos para a praia. A praia era mesmo o cenário. Os nossos pais eram o público. Tínhamos tido ensaios na escola. Cada um era uma personagem. Até tínhamos a estátua do príncipe Eric. Feita assim em ponto... Pronto, também real. Portanto, Paulo, a idade que eu tinha era... Eu era fanática pelos filmes da Disney mesmo. E continuas a ser? Ou já passou um bocadinho? Eu é assim. Já não digo tanto especificamente a Disney. Mas eu ainda tenho-me fraquinho por musicais. Ah, muito bom. É sério. Eu tenho uma coisa... Eu sempre que vejo um musical arrepio-me toda. Faz o teu musical de referência? Sim. Para ser sincera, eu acho que é o Once. Eu não sei se conheces. Conhece. Sim, sim. Esse é mais ou menos recente, não é? Sim, é sobre um casal que ele é músico. Não sei. Aquela música fica no ouvido e depois é... Pronto, é romântica, é triste, é tudo. É também muito... Pronto, é também um pouco visceral. Não sei. Não tem nada a ver com a Disney. Por exemplo, esse tipo de musical, não é? Já é uma coisa completamente diferente. Mas sim, mas é uma coisa que, apesar de eu não ter experiência nenhuma em música, nem sequer canto, mas quando vejo... Lá está um ator com essas três coisas, canta, representa e dança, não sei. É, eu fico... Eu deliro com isso. Por exemplo, tu disseste que não sabes cantar, mas não gostavas de participar, por exemplo, num musical, tendo essa paixão tão grande. Ou de arriscar, isso teria um desafio novo, não é? Isso é o que eu chamo de sonho. Amava, amava, amava. Mas lá está, eu acho que o Austin Butler também diz que não cantávamos de fazer o Elvis, não é? Sim, sim, sim. E por isso é assim, se houvesse condições para alguém me ensinar, eu acho que era capaz, claro. Estou aqui, tenho saúde, quero muito, acho que é possível. Agora, não é uma coisa que me vem naturalmente e por isso não é das coisas, não é um talento que eu promovo, percebes? Mas já que esteve, por exemplo, algum casting para um papel num musical em que interesses de cantar num casting ou dançar. Mas eu bloqueei, eu bloqueei completamente. Porque eu conheci, foi horrível. Pronto, vão-me dar pergunta. Não, não, mas foi porque eu quando estive em Londres, isso também foi interessante. Eu como estava a fazer produção, o que eu decidi fazer foi ter aulas também, enquanto estava a trabalhar, e não estava a fazer nada com matriz, estava a ter aulas de, pronto, de outras coisas que me pudessem ajudar a ter um skill set mais amplo. E eu tive aulas de canto. E depois fui um casting em que tinha de cantar, já só fiquei de boca aberta e não me saía sonho nenhum. Foi assim, acho que é um medo, acho que é um bloqueio, mas acho que... Mas depois cheguei a fazer, cheguei a fazer casting em que tive que cantar e cantei, provavelmente mal, mas cantei. Mas pronto, ficou lá o registro. Olha, e queria-te também perguntar, e já agora, tínhamos aqui uma pergunta, não nos comentários, mas que mandaram para mim, que estavam a perguntar qual era o nome, que eu também agora não estou a lembrar agora, e há bocado, não sei se referiste, do filme da Margarida Gil, em que tu participaste, o título... É Cavaleiro Vento. É isso, Cavaleiro Vento, que está no Porto Femme, mas acho que o Porto Femme, pelo visto, já acabou. Mas quando tiver noutros festivais, certamente tu irás partilhar, não é? No teu Instagram. Sim, sim. E já agora, se estiverem aqui a ver e só seguirem o cinema em Portugal, faça o favor de seguir a Ana, está bem? Aqui no Instagram, e acompanhar as suas próximas aventuras. Olha, e gostava de saber também, também gosto sempre de perguntar isto, se tens, assim, alguma atriz ou atrizes de referência, quando é que foram, assim, as grandes performances de mulheres, como tu és atriz, que te inspiraram e disseram, eu quero fazer isto, ou eu quero ser como esta atriz, ou é isto que eu quero fazer, é isto que me apaixona, é isto que me inspira. Se tiveste, assim, algum momento... Não é uma resposta nada original, mas é verdade, Meryl Streep, porque o primeiro filme que eu vi que me fez perceber, porque tu vês muitos filmes, não é? Principalmente comédias românticas, os blockbusters que vão para o cinema, mas depois aquele filme que tu vês e que ficas, ai, eu adorava-me fazer este tipo de papel, que foi As Pontes de Madison County, porque eu gosto muito de dramas, e gosto muito de dramas, de histórias mais intimistas, sobre relações amorosas, familiares, o conflito interior das personagens, e eu não sei porquê eu era tão nova quando vi esse filme, a história não tinha nada a ver, mas por algum motivo, não sei se foi as interpretações, adorei essa interpretação dela, como todas as outras, não é? Kramer vs. Kramer, tipo, tudo o que ela faz já é perfeito, basicamente. Assim, mais recente, eu adoro a Michelle Williams, a Jessica Chastain, Jessica Chastain também, super feliz, acho que ela já devia ter ganho o Oscar há mais tempo, Olha, eu adoro, não é? Este último ano, acho eu, foi a melhor. Sim, sim, sim. Mas ela, pá, é brutal. Eu também gosto muito de uma atriz espanhola, que é Laia Costa, não sei se conheces, mas eu, pá, adoro o naturalismo dela, ela agora tem feito, assim, mais umas coisas, ela ganhou o prémio de melhor atriz em Berlim, há uns anos, e acho que foi isso que ela lançou, e depois ela fez umas produções também lá em Hollywood, e fez um filme com um realizador que eu adoro, que é o Drake Doremus, não sei se conheces, conheces o Like Crazy? Sim, esse é o Sundance. Sim, sim, sim. Pronto, ele faz assim, lá está, esses filmes... Ah, esse filme é dele? Sim. Ok. Ele faz muito filmes, pronto, lá está, uma história de um casal, em contextos diferentes, como é óbvio, mas ela fez um com ele, que é o Nunes, que foi quando eu, pronto, a vi pela primeira vez, e adorei a interpretação dela. Eu também adoro a Tatiana Maslany, mas agora o She-Hulk, eu não sei se vou ver. Não sei se é bem. Porque eu vejo o trailer daquilo e fica assim um bocadinho... Mas é... Queres comprar atrás? Não sei, tu viste se o vais ver? Ou não é? Não, não, não. Mas também vi o trailer e também não me puxou muito, confesso. Pois, mas ela é tão genial no Orphan Black e depois os filmes que ela fez a seguir também foram muito nesse género de história de casal, e eu pensei, ah, ela tem uma carreira tão fixe. Pá, e agora, pronto, ela agora fez isto? Eu não sei, se calhar até está a botar, não sei se vou querer ver. Mas assim, mais recentemente, acho que têm sido essas. Também gosto muito da Kate Winslet. E qual seria, assim, o grande sonho? Para além de participares num musical... Seria o quê? Daqui a, não sei, 5, 10 anos... É uma coisa que sequer pensas. O que é que gostavas de estar a fazer? Ou de conquistar a médio e longo prazo, digamos assim. A nível de carreira, obviamente. Eu acho que sei, eu queria poder escolher... Eu queria poder focar-me em cinema. Poder focar-me em cinema. E poder escolher os projetos. E provavelmente não me iria ficar só pelo drama, pelos romances, não é? Provavelmente iria querer experimentar géneros diferentes de uma forma mais... Pronto, de uma forma mais profissional, que eu já experimentei, também já fiz terror, também já fiz, assim, comédia, como é óbvio, mas, assim, num nível bastante elevado. Eu gostava de ter a liberdade de... Porque eu, agora para mim, o que se passa é que está-me a ser muito difícil decidir onde é que eu moro. Porque eu agora estou em Portugal, eu estou em Portugal desde a pandemia, mas eu não consigo... Tipo, não aceitei a ideia de que não vou voltar para os Estados Unidos, percebes? Para mim é uma coisa... Não, eu ainda vou lá, ainda vou morar lá, ainda vou trabalhar lá. E depois também gostei muito... Londres foi muito especial. Foram dois anos em que eu cresci muito como pessoa. E lá está, eu tenho muita vontade de trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, porque eu gostava que a minha carreira, também a nível financeiro, estivesse numa situação que desse para eu me mover facilmente entre esses dois continentes, pelo menos. Mas, sim, quero trabalhar... Quero trabalhar com os profissionais de mais alto nível. É o meu sonho, sim. É esse o sonho. É por isso que eu tenho estado a trabalhar. Sim. Claro. E espero que sim, que corra bem, que isso chegue o mais breve possível. E olha, e agora tenho aqui uma coisa muito gira, porque eu vi que isto é tudo coisas que eu vou dizer agora, que tu gostas ou que tu praticas, pelo menos. E eu vou dizer duas coisas, são quatro só, mas vou dizer duas e depois outras duas. E tu tens que escolher uma ou outra. Pode ser, Ana? Posso ser malzinho? Não sei. Está bom. Ana está a ficar nervosa. Então é assim, Ana. Boxe ou danças de salão? Epá, eu acho que não faz danças de salão ainda, mas eu gosto muito dos dois. Ok. Pois, mas tu praticas os dois, não é? Porque eu li que tu fazes boxe e... Sim, é assim. É verdade, não é? Por acaso, ultimamente, não tenho feito nem um nem outro, mas sim, tipo, fazes em que fazia. E pronto, são dois esportes que eu adoro, por motivos diferentes, não é? O boxe é super catártico, é uma coisa que eu desde muito nova quis experimentar e depois há uns anos comecei a ter aulas. Tenho saudade, tenho de voltar. E as danças de salão, há sempre o eterno problema que é arranjar o par para poderes dançar e praticar. Eu aqui em Portugal, lá há umas discotecas em Los Angeles onde tu vais, podes ir sozinha, vais ter sempre com quem dançar. E o pessoal leva aquilo muito a sério, estás ali mesmo para dançar e é para dançar bem. Uau. Não sei se aqui há esse tipo de coisas, mas tem muita saudade. Eu acho que pode haver, mas assim, digamos, de danças de salão ou de tango, assim, especificamente, acho que não, pelo menos que eu conheço, mas não sei. Mais de salsa, assim, uma coisa mais latina. É capaz de haver, mas é capaz de haver, direi eu. Sim. Pois, no outro caso, não sei, nunca explorei. Ok. E agora, piano ou patins em linha? Ai, eu estou muito enforrujada nos dois, confesso. Então, Ana, isto é assim, dá-se a salão e boxe também. Veste para Portugal, foi só passear. Não, é mesmo, lá está. Tens de tentar conciliar tudo. Não, mas é assim. Lá está, se eu agora me pusesse uns patins em linha, eu dava aqui umas voltas. O piano ia ter de, pronto, lá está, tinha de ler a pauta, ia levar o seu tempo, quer dizer, as suas coisas. Mas sim, mas chegava lá, estás a perceber? Se tivesse amanhã um casco entre uma dessas coisas, era uma questão de passar aqui uma horinha ou duas. Mas tocavas piano, tiveste aulas, por exemplo, piano, uma coisa tão específica, não é? Eu, sim, tive aulas em criança e tive uma fase em que comecei a gostar imenso e depois, pronto, não, a altura ainda eram os pais que levavam e traziam e depois eles deixaram-me levar às aulas, nunca percebi porquê. Mas, pronto, ficou, ficaram aquelas noções, consigo ler uma pauta, consigo tocar, não sou, tipo, nenhum, não sou genial, nem de longe nem de perto, mas dou uns toques, assim, coisas muito básicas, não é? Boa, boa. Olha, e pronto, para terminarmos, estás a ver? Não foram perguntas muito mais. Não. Olha, último filme, ou série, por exemplo, que viste, que esteja agora, digamos, na Netflix, HBO, essas coisas da vida, ou no cinema, em Portugal, que aconselhas? Últimas coisas que viste, ou se tens ido sequer ao cinema, ou viste, assim, coisas, só para dar-te aqui alguma sugestão, alguma série que estejas a ver, para quem nos está a ver, que fique aí com a sugestão. É, sim, em termos de filmes, os últimos que eu vi foram os cinco que estavam pré-selecionados para os Oscars, os cinco portugueses, portanto, eu quero recomendar, cinema português, quero recomendar, vão ver os cinco filmes, eu acho que este ano, os candidatos eram todos muito fortes, acho que vamos ser muito bem representados com o Alma Viva, mas acho que os outros quatro também... Os outros eram o Restos do Vento, não era? Era o de Faldeiro Maia... O Faldeiro Maia, o Lobicão e o do João Canis. Sim. Agora também não me lembro do nome, mas se eu agora baixar isto, não conseguir procurar online, mas sim. Mas era um... É porque ele tem o nome do filme e o nome da série, por isso é que eu confundo-se também. Porque agora é claro também, este assim mais, vá, eu conhecia, pronto, o Alma Viva, o Restos do Vento, o do Saldeiro Maia, o Implicado, o Lobicão, mas há outro mais, ou até mais dois. O Malviver, o Malviver, é o... Ah, exato. O Malcanis. Gostei-vos, por acaso, gostei-vos de todos este ano. E, portanto, recomendo. Agora, em termos de série, é assim, eu acho muito interessante. Em Los Angeles ou nos Estados Unidos, toda a gente vê o The Cezas. E aqui em Portugal, há muito ninguém falar disto. Eu não sei se é para você. Sim, eu vi a primeira temporada, salvo erro, ou as primeiras duas, mas depois também parei de ver. Mas eu pensei que também nos Estados Unidos, e assim, não tivesse... Mas é, é muito grande lá. Se calhar é. É, é enorme. É uma coisa... Tipo, hoje, eu como... Para mim, é assim, é daquelas séries que eu chorava em todos os episódios. E depois há alturas em que tu pensas, isto já está lá mecha demais, porque é que eu estou... Porque é que eu ainda estou a chorar? Mas não dá, não dá, porque estás tão envolvida com aquelas personagens. Eu não sei. Eu recomendo... Para as pessoas que gostam de chorar e... Se as pessoas gostam de chorar. Gostam de chorar. Boa sensação. Se quiserem chorar, vejam isto. Dramas familiares. Eu adoro, eu adoro esse tipo de coisas. Eu não sei... Que eu agora também parei um pouco as séries por causa de tudo o que está acontecendo. E essa The Cezas é de qual? É da HBO, não é? Portugal, acho que está lá. Por acaso, está na Hulu. Eu não sei se está na HBO. Por acaso, isso é uma questão pertinente. Que eu vejo a Hulu. Pois, a Hulu é só nos Estados Unidos, não é? Acho que é exclusiva. Sim, eu vejo com o VPN. Mas é da Disney, não é, a Hulu? Acho eu... É de um canal de lá, de um generalista qualquer. Não sei, agora também. Ok. Não sei, mas assim... Não é uma questão de procurar. This is Us, Portugal. E devem ver onde é que está. Mas para fugir um pouco também desse género que eu estou sempre a chorar e drama e família, eu também gostei muito da série... Já passou, já acabou há alguns anos. Que foi o The Man in the High Castle. Não sei se viste que está na Amazon. Que é baseado também... Esse é daqueles títulos que eu já ouvi, ou já vi o trailer, mas agora não me estou a recordar. Isto acontece imenso, porque a pessoa sempre vê trailers e coisas. Sim, sim. E depois... Mas nunca vi. Se visse, lembrava-me. É baseada também, acho que, num livro do Philip K. Dick, que é o que fez o... O que também escreveu a... Não foi o Blade Runner, mas o livro em que o Blade Runner foi baseado. Isto é o que eu acho. E pronto, eu gostei muito da série, porque outro género que eu gosto é um sci-fi que envolve a questão das vidas paralelas ou das realidades paralelas. E pronto, nesse caso é uma realidade que poderia ter sido, não é? Exato. E pronto, também... Ah, eu também adorei a Away, que também já foi cancelada, da Brett Marley, que também tem a ver com essa questão. Pronto, não sei. Assim, porque recente... Já não me lembro o que é que vi, sabes, aquela coisa de... O quanto... Depois estava a ver muitas de drogas e não sei o quê. Inspiração. Olha, só para dizer aqui, temos aqui o Mr. Kevin Santos a dizer This Is Us está no Prime Video, portanto, deve estar cá na Amazon. Nós temos a Amazon cá. Amazon Prime Video. E temos aqui a Mariana, Ghost to Hollywood, a dizer Acabei de ver ontem o This Is Us e com o emoji a chorar bastante. Pois é, horrível. Quando aquela série acaba e tu pensas, nunca mais vai ver uma assim. Exato. Portanto, já sabem, olha, se quiserem chorar, dizem. Uma recomendação de Ana Lopes para chorarem. Eu adorei esta série. Terminar com uma recomendação para chorar. É esta série. Se não quiserem chorar, vejam os filmes portugueses. Não, mas também, olha que... A Isabela Abreu tem ali umas cenas que eu acho que me veio lágrima aos olhos. Pá, mesmo. Eu não vi todos. Por acaso, eu não vi todos dos candidatos, portanto, também não sei se algum ou outro seja também mais para... Aliás, todos eles são meio drama. Acho que sim, são todos filmes. Sim. Não há nenhuma comédia ou nenhum, sei lá, sci-fi ou terror. Exato. Portanto, são todos maioritariamente dramáticos. Pronto, digamos assim. Olha, Ana, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade em estares aqui. Agradeço mesmo, no fundo, no meu coração. Eu é que agradeço. A todos que estiveram aqui a ver, a comentar. Eu aqui acho que há um ou outro comentário que eu passei ao lado. Peço imenso desculpa. Isto já passou quase uma hora. E peço desculpa à Ana também. Disse que era só meia hora, 45 minutos. Mas pronto, a minha conversa é boa. Isto vai por aí fora. E pronto, espero não ter roubado muito tempo. Não, não é? E espero que tenhas gostado. Estás a ver? Não foi muito doloroso. Porque isto foi a primeira vez que a Ana fez um directo aqui no Instagram. É verdade. que a gente no mercado falamos antes do directo. Portanto, obrigado pela estreia aqui neste espaço. Obrigada ao Dinarte por nos ter apresentado no Motel X. É verdade. Dinarte, se tiveres aí, um abraço. E aproveito para promover o trabalho da minha irmã que é escultora. Podem ver o site dela, suzanaaleixlopes.com Pronto, estão aqui umas obras que não têm muita leitura, não é? No telemóvel, mas já agora. Não fica a dica. E ela tem o Instagram, já agora, se quiseres dizer a conta. Acho que é mesmo Suzana Aleix Lopes, muito profissional. Suzana Aleix Lopes. Vão seguir. Eu sigo também a Ana Lopes, está bem? Olha, isto é uma boa coisa para a gente depois dizer ao Dinarte, porque se a gente disser, então Dinarte, viste a conversa, depois vou gravar aqui e se ele disser que sim, sim, a gente depois pergunta-lhe. Então, e não nem respondeste, no final, a gente... Eu já lhe digo qualquer coisa. Olha, mas também já agora peço-te a seguirem a Islanders Productions, que é a minha iniciativa de casting lá dos Açores e se houver alguém dos Açores a ouvir com interesse ou experiência em representação, mandem-me fotografia e currículo para ficarem a minha base de dados para futuros projetos, que eu quero ajudar. Lá está a questão da inclusão, da diversidade e a representatividade dos Açorianos mesmo nos projetos sobre os Açores, porque eu acho que nós vamos estar sempre a levar os atores todos de fora, porque nós temos lá talento e é isso que eu também quero promover com essa iniciativa. Portanto, já sabem. Pede só o nome da iniciativa, se faz favor. É Islanders Productions. Se forem ao meu perfil, está lá na descrição. Por isso. Pronto. Obrigada. O momento de publicidade. Estás completamente à vontade. Completamente à vontade. E olha, espero que tenhamos mais conversas destas daqui a... daqui se calhar a uns anitos ou cinco. Espero que consigas conseguir mais trabalho e prosseguir a tua carreira e chegar ainda mais longe. Está bem? É um prazer, Ana, e até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo, André. Beijinhos. Obrigada a todos. Beijinhos e abraços. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.